Nada nesse mundo teu poder de te parar, o que acontece aqui, batalha da linear Aê, vou até sair do palco, deixa eu chegar nesse Vem, 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 vem Boca no seu corre, deixa Zé Pop falar, o que acontece aqui, batalha da linear Nada nesse mundo teu poder de te parar, o que acontece aqui, batalha da linear Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você falou que a águia aqui cê vai subir, mas tá tranquilo meu mano, minha escada eu construí, eu não usei de escada Nem um MC, fé cículo, meu corre, cabe a rima que cheguei até aqui E é por isso mesmo você falou que eu te acho um verme Mas na minha opinião isso é vacilação Você prova que nem sempre um verme rasteja Porque eu tô vendo um verme com microfone na mão É, só que eu não tô com uma arma Por isso que Sofia vai pra puta que pariu É que eu não sou verme porque eu não uso farda Se eu fosse um verme eu tava com um fuzil Não vou me confone que eu sou cheio do homem Você teve uma nova chance pra recomeçar Só que o recomeço esse vai ser o seu tropeço Porque mais é uma nova oportunidade de você fracassar Uma oportunidade de eu fracassar Mas é uma oportunidade de eu tentar E é por isso mesmo que você que vai regressar É uma oportunidade de eu cair mas levantar Olha só, ela tá na expectativa Enquanto ela tá, ela só tá na tentativa Por isso que agora você é um ridículo Se contenta com migalha, me contenta com meus títulos Eu não me contento com migalha E é por isso que agora meu parceiro você bota no currículo Eu me preocupo com caminhada, trajetória e freestyle Pra mim o seu lixo é só seus títulos Caraca, lá vai repetir o que eu falo E do mesmo jeito todo mundo grito e eu amalo Por isso que agora eu faço free Eles não gostam de um ver rima, eles gostam de MC Passaram de palma, velha palminha, velha palminha Geral, geral É isso aí Jurados Em 3, 2, 1 Um voto pra cada Agora família é com vocês, certo mano? Vou explicar rapidão aqui ó Se você gostou da rima, muito barulho Se não gostou, palminha, tá ligado? Pra ajudar nós aqui na votação, certo? Quem começou foi a Sofia Muito barulho Pra quem gostou das irmãs da Sofia Isso Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Digo Ih rapaz, vou na mãozinha que eu não boto com esse peixe pra casa Uma mão insegura Uma mão insegura Pra quem gostou das irmãs da Sofia Uma mão insegura Oi Opa, com certeza Continua com a mão pro alto Não baixa não, baixa não Baixa não Trinta e dois Trinta e duas Trinta e duas mãos para a Sofia Uma mão insegura pra quem gostou das irmãs do Digo Tchau 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 E o palco tava caindo e tá ligado que tava fluindo Tipo as pessoas aqui tavam aplaudindo As que estavam assistindo sabem que eu tô fluindo Por isso que agora eu mando um papo resto Eu não preciso de palco porque minha carreira aqui eu comecei no concreto Eu só preciso da rua, eu só preciso da lua Porque eu sou espartanista e sabe que agora essa aqui continua Sabe por que que agora é que eu faço freestyle aqui com respeito É que eu sou espartano, eu não tô brincando, hoje segura no peito Sabe por que faço freestyle, pra mim você não é forte Tudo que eu vi no seu primeiro e segundo round até agora foi só um suporte Eu não consigo entender o que acontece, mas agora vou repense Porque pra mim você fala que eles gritam pra MC, grita pra Guarulhense Eu não tô entendendo como que isso vem acontecer Porque você fala que a poteia tá pra mim, sendo que ela está para você Isso que cê não entende parceiro, essa fita você não entendeu Eles gritam pra você e depois cê reclama, cuspindo pra tudo que comeu Realmente eu reclamo Realmente meu primeiro round, meu segundo foi só de suporte Só que agora cê sabe que eu vou fazendo uma rima Que eu vou voltar bem mais forte Sabe por que que agora a minha rima você desconhece Ó, o suporte não tinha e você viu caindo, não tinha nada de alicerce Não tinha nada de alicerce, isso é um problema lá ali com seu voz Isso é porque meu parceiro, cê sabe que meu alicerce ia fazer isso por nós E é por isso meu mano, que eu chego aqui e já solto minha voz Tudo que eu tenho é minha rima, meu alicerce É fazer rap e união, isso eu faço por nós Como é que é, como é que é Como é que é Ai, 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 ai Por vocês, eu já vi que foi terceiro Mas temos uns jurados aqui Em 3, 2, 1 Terceiro round na casa, família Aê, quem quer terceiro round, muito louco, grita Segue E já levanta a mão por alto Vai, quero saber de nada Já levanta a mão por alto Já levanta a mão por alto Aqui também meus parceiros Levanta a mão por alto aqui, ó Ó, o parceiro ali, ó Tá lá no fundão E tá com a mão por alto E vocês que tá aqui na frente Não tá com a mão por alto Joga a mão por alto, família Vem geral mesmo Esse lado aqui também, ó Joga todo mundo a mão por alto Ai, 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 ai Já levanta a mão por alto E passei, ó Eita, ó E intenção é ruim E passei o lugar Você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você lá no hip-hop Batei essa mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem no ovo Uou, uou, uou E mata ele, caralho Mata ele, caralho NDA, caralho NDA, caralho Eu nunca custi no prato que eu comi Por isso que agora a mão não sabe que é seu tropeço É porque eu não vou ficar engolindo groselha Se eu não posso, eu faço isso mesmo E esse é seu tropeço Mas o que cê tá falando Você tá de hipocrisia Eu não disse que respeito Essa é foda simpatia O que eu tô falando É passei e ir além Se cê pisa nessa porra Dá valor pro que cê tem É você pra bundar Por isso que eu proceder Entre mundo de matar Entre mundo de morrer Essa é sua opção Qual que cê vai escolher Já que nessa simpatia Eu não tenho contra você Essa simpatia Você não tem contra mim Mas parceiro Eu não vim aqui Só pra eu causar seu fim O que eu tô falando É que a batalha é rica Eu não vim pra matar nem morrer E sim pra salvar vidas Mas olha só Que contradição Se no primeiro round Cê falou que queria ver eu no chão Aí sinceramente Você dá falha Tipo a emissão de duas farses Que falam pra ganhar batalha Eu não tenho duas caras Meu parceiro se acostuma Eu boto a minha cara Tapa e ela Eu só tenho uma Eu quis você no chão Então cê vai embora Porque eu te botei no chão E cê tá lá até agora Viva de 3, 2, 1 Viva Não é ela que falou Que queria salvar a vida Falou que eu tô no chão Olha só que dita Aê parceira Você tá morrendo Desde o seu primeiro verso Que mandou Cê tá se contradizendo Não tô lhe contradizendo Tô falando o que eu sinto Eu só falo uma verdade Na batalha Eu não garanto Eu tô falando Que eu resolvo Essa fita sozinha Alguma manja vai chorar E eu garanto Que não é a mim É isso família Muito obrigado A todos vocês Que chegaram na sala de palmas É isso que nós quer Certo mano Daquele modelo Mas jurados Fala comigo Em 3, 2, 1 2 votos para a Sofia É só tapa Sofia próxima fase Ai família papo reto Uma salva de palmas Pudigo mano E aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma